O significado que meu pai tem para mim é a própria vida. É por ele ter me trazido todos os princípios que ele trouxe. Apesar de todo o amor que ele tinha pelas coisas que ele fazia, mais importante era a família. Me tornou mais experiente. Então essa experiência é que ficou marcante na minha vida. Até que eu tenho esse momento até hoje. E se você pudesse resumir tudo isso em uma palavra, qual palavra seria? Agora me dá um tempo. É difícil, né? Ah, meu pai representa tudo. Ele é meu pai. Então assim, ele é meu melhor amigo. Quando eu nasci, eu dei de cara com o meu melhor amigo. Eu definiria como dignidade. Ele foi uma das pessoas mais dignas que eu já conheci na minha vida. O carinho que eu faço nele, a retribuição que ele tem comigo, é a melhor coisa que tem na vida. É esse amor. Então eu levo gratidão e muito amor. Aprendizado. Eu aprendi a ter uma opinião e aprendi a acatar uma opinião. Eu aprendi a perdoar e aprendi a ser perdoada também. Ele não admitia que nada pudesse manchar essa coisa da dignidade que ele fazia questão de ter e que ele ensinava a todos nós para ter. E aí Legenda Adriana Zanotto